Rachaduras e ventiladores que ameaçam cair sobre professores e alunos. Estes são apenas alguns problemas encontrados na escola estadual Antônio de Almendra Freitas, no bairro de Seu 2. O teto do refeitório desabou há aproximadamente 20 dias. Por aqui passam diariamente cerca de 650 crianças e adolescentes nos três turnos. Eles agora são obrigados a fazer a refeição em outro pátio. Os problemas estruturais da escola estão por toda parte. Do lado de fora, as rachaduras dão a dimensão do problema. O engenheiro disse que aí está tudo ok e que dá muito bem para esperar até o ano que vem. Então, sobre esforços nossos, nós conversamos com o Marivaldo, que a gente tentou contato agora há pouco, o engenheiro daqui da região, inscrito no CREA, ele veio fazer o serviço e disse que esse teto não dura até o ano que vem. Qualquer um vento mais forte ou qualquer chuva que vier, ele vai derrubar ele e ele vai vir a chão. Os alunos agora fazem as refeições neste pátio. Muitos temem a possibilidade de acidentes. Até agora nenhuma providência foi tomada, só colocaram aqueles negócios para segurar, mas eu acho que não está até rachando a sala 1. Já chegou a cair o teto do pátio aqui uma vez. Aí já vinham até reportagens, caiu o ventilador na sala já. E agora está caindo a cantina de novo, também tem gente que está com medo. Para a prática de esporte, existe apenas este campo empoeirado. Outro problema grave é a falta de segurança. Três alunos daqui já morreram durante esse ano. Aqui já foi invadido algumas vezes, enquanto eu ainda estava aqui de plantão. Outras vezes, quando eu ainda não estava de plantão, já invadiram também novamente aqui, aí teve que vigiar e correr com outros alunos homens, porque não se tem segurança. Em situação tão precária, a escola pede socorro. É a única escola do estado do Piauí que não tem uma quadra de esporte. Daí então, talvez, há um aumento da violência também nessa região, porque os alunos não têm onde descontar a sua ansiosidade, onde praticar suas práticas esportivas e a escola ainda está caindo por cima deles.